Olá, você já ouviu falar da rodada de negócios Vem Com Elas, que está acontecendo aqui na região, em várias cidades? É um evento exclusivamente feminino, justamente para incentivar o empreendedorismo e a troca de contatos entre as mulheres participantes. E hoje, na coluna Gente Que Faz, eu converso com a idealizadora desse projeto, a Idânia Welter. Acompanhe a partir de agora. Acompanhe a partir de agora. Aqui é o Vem Com Elas, uma rodada de negócios exclusiva para mulheres. Agora conta para a gente, como é que começou? Foi tudo esse ano, na verdade, é recente, nós podemos falar isso, né? Em junho foi a primeira. E como é que surgiu essa ideia de fazer uma rodada de negócios só para mulheres? Cris, eu já venho trabalhando com rodadas de negócios faz algum tempo. Eu trabalhava com rodadas de negócios para jovens empreendedores. Então, tanto eu realizei como eu participei de várias rodadas aí no estado de Santa Catarina inteiro. E esse ano eu resolvi idealizar para mulheres. Por quê? Porque eu sentia a necessidade de estar participando de um evento desse tipo. Eu pensava como que eu vou alavancar o meu negócio, aonde eu vou conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. E eu percebia que não tinha um local só para isso. E principalmente voltado ao público feminino. Então, em contato com uma colega de outro estado, que ela já vem trabalhando esse projeto, eu resolvi trazer para a Chaxim e fazer um teste para ver se ia dar certo. E aí nós fizemos a nossa primeira rodada em junho e aí começou a oportunidade de levar para outros municípios também. Que é muito legal. Já aconteceram cinco, né? Cinco edições. Quais foram os municípios até agora? Nós fizemos três rodadas em Chaxim, uma em Faxinal dos Guedes e uma em Pinhalzinho. E agora está prestes a acontecer a rodada de Xancherê, né? É, é muito aguardada em Xancherê. A gente já vem conversando há algum tempo. Então, nós teremos no dia 9, aqui na cidade de Xancherê, nós teremos também na cidade de Faxinal dos Guedes no dia 22 e na cidade de Chaxim no dia 29. Então, no próximo, nesse mês, né? Nós teremos três rodadas de negócios. O legal é para você, mulher que está nos acompanhando, você quer incentivar uma mulher a participar das rodadas de negócios, vocês têm um Instagram, né? Que é o Arroba Vem Com Elas. Isso, Vem Com Elas RD. RD, de rodada de negócios. Então, super fácil de você se localizar. Você pode começar a seguir já para obter mais informações. Mas vamos explicar um pouquinho, Dania, como é que funciona para o pessoal participar. Eu participei de uma em Faxinal dos Guedes, eu acho que é fantástico. É justamente o momento das mulheres irem em busca de informação, levar e conhecerem outras mulheres que estão trabalhando. Lá tem uma troca de informações muito rica, né? Que diz assim, além de a pessoa ir até o evento, falar sobre o que ela faz, o seu produto, o negócio, o serviço. E até mesmo assim, aí eu não tenho nenhum negócio, mas eu tenho uma ideia. E lá compartilhar com outras mulheres. Olha, eu estou com uma vontade de fazer isso. O que vocês acham? Vocês comprariam o meu produto? Serve para isso também. Ah, não precisa ter CNPJ, não precisa ter uma empresa com endereço fixo. Ela pode ser uma empreendedora. Eu sempre falo assim, a rodada, ela não é para mulheres empresárias. É para mulheres empreendedoras, tá? Então, seja qual for o seu negócio, o seu ramo de atuação, o produto que você vende, você pode estar participando. A rodada funciona assim. Faz a inscrição. Sempre são com vagas limitadas. Então, a gente trabalha aí de 50 a 60 mulheres por evento, para que seja mais organizado. Nós separamos 4 a 5 mulheres por mesa e ela tem a oportunidade de falar por 3 minutos sobre o que ela faz. Após esse período, levanta, troca de mesa e fala para outras mulheres. Então, todas da mesa têm a mesma oportunidade, os mesmos 3 minutos para falar. Mas o evento não é só isso. Eu levo dicas de como você aumentar a sua rede de contatos, como você utilizar ela a seu favor. Porque o que eu vejo, a maioria das pessoas fala assim, mas eu conheço um monte de gente. E as pessoas pensam que a rede de contatos é todos os contatos que você tem no WhatsApp, fazer uma lista de transmissão e enviar as mensagens. E não é assim que você aciona uma rede de contatos. Então, tanto no evento quanto no Instagram do Vem Com Elas, a gente dá dicas de como você aumentar a rede de contatos, como você utilizar ela também. Que eu falo, quando as pessoas descobrem o poder de uma rede de contatos sólida e eficiente, não é só números. Não adianta você ter ali um monte de contatos no teu WhatsApp ou um monte de e-mail que serve só para spam. Você tem que saber utilizar da forma correta. Com certeza. É muito legal, realmente, gente. Acho que vale a pena as mulheres aí se prepararem e levarem produtos para mostrar se isso for possível. Se prepare lá, venda o seu texto, realmente. Porque é muito legal que você tenha a oportunidade de conversar com outras mulheres que estão também aí empreendendo, conhecer negócios fantásticos que são aqui da região, que às vezes você ainda não conhece. E como é que tem sido o feedback dessas participantes? Conta para a gente, Daniela. Olha, está sendo muito positivo. A primeira vez que a gente faz o evento na cidade, ele é meio que novidade. Então, as pessoas ficam com um pouquinho de medo. Normalmente, quando elas fazem a inscrição, eu já entro em contato. Mando uma mensagem falando que deu tudo ok a inscrição. E às vezes as pessoas me falam assim, Ah, Daniela, eu tenho um pouquinho de medo, eu nunca falei, o que eu falo? Eu acabo dando dicas, ensinando também a falar. E as pessoas vão com um pouquinho de medo, assim, no começo. Mas depois da primeira rodada, já fica tudo tranquilo. Depois, quando aconteceu o evento, elas falam Nossa, ainda bem que eu fui, que legal, agora eu estou preparada para falar em outros eventos. O que eu percebo? Além de ser uma oportunidade de falar sobre o seu negócio, é uma oportunidade de aprender a falar sobre o negócio. Quando tiver outras oportunidades, com certeza, Essas mulheres que participaram do Vem Com Elas, elas sabem o que falar sobre o seu negócio. Com certeza. Muito legal. Uma iniciativa bem bacana. Vale a gente frisar aqui que o Canal Ideal é parceiro dessas edições que vão acontecer agora no mês de novembro. Claro, porque a gente acredita na força do empreendedorismo da mulher. A gente é uma equipe aqui também que tem muitas mulheres. E vocês também, né? Logicamente, acreditando e impulsionando mulheres aqui da nossa região que querem falar sobre os seus negócios. Com certeza. Essa parceria com o Canal Ideal é muito boa, porque a gente consegue levar esse projeto para mais gente. O alcance, ele acaba sendo ilimitado, né? Através dos contatos de vocês. E é justamente isso, é acionar a rede de contatos. Eu, para o meu negócio, eu também penso isso. Ah, eu preciso divulgar mais a rodada de negócio. Eu preciso chegar até mais gente. Como que eu vou fazer isso? Através dos meus contatos. O Canal Ideal era um contato meu. Então, eu sempre falo, você que está aí no seu negócio, quando você precisa de algum fornecedor, quando você precisa de alguma coisa, pense quem você conhece que pode te ajudar. Não precisa inventar a roda, pessoal. Às vezes você tem um contato ali, alguém que pode te ajudar a alavancar o seu negócio, chegar até um fornecedor, adquirir um produto novo, até um colaborador. Então, acionem a rede de contatos de vocês, usem ela a seu favor. E, principalmente, não adianta só você esperar algo. Doe também. Então, o que eu falo? Ah, eu vou fazer um evento. Será que as pessoas vão vir até o meu evento? Mas quantos eventos você já foi? Então, prestigie o outro também, para que você possa ser prestigiado. O network, a rede de contatos, é uma troca. Ele tem que ser legal para as duas partes, senão não funciona. Exatamente. E vale a gente frisar, né, Daniela, para a gente só encerrar a nossa entrevista, antes de a gente fechar aqui, mas que não precisa necessariamente serem mulheres só dessas cidades a participar, né? Você pode fazer essa troca justamente. Ah, você é a Kit Chantere, quer participar em Fashion Nobles Guedes, quer participar em Chachim, tem essa possibilidade, né? Eu sempre falo assim, mais importante do que você participar na sua cidade, é participar na cidade vizinha. Porque assim, ah, não tem como conhecer todo mundo na cidade, mas já conhece algumas pessoas. Então, se o seu negócio, o produto ou serviço, ele pode ser vendido para fora, participe de outro lugar também. Vá conhecer novas pessoas, e não só pensando em fazer negócio. Fazer novas amizades, dar boas risadas e se divertir também. Porque o objetivo desse evento também é diversão, é unir o network e a diversão também. Então, vem com elas. Vem com elas, gente. Obrigada, tá? E, Daniel, por ter participado da nossa coluna, parabéns pela iniciativa, acho que é super válida. Muito obrigada pelo espaço, e com certeza esperamos vocês aí nas nossas rodadas de negócios. Vamos lá, gente. Vem com elas. Então, eu conversei agora com a Daniel Welter, ela que é a idealizadora da rodada de negócios, vem com elas. E essa é mais uma coluna de gente que faz. Daqui uns dias a gente volta, mostrando outras ideias de empreendedorismo, pessoas que têm feito a diferença aqui na nossa região. Tchau.